e fala jovens então vamos falar sobre investimento em consórcios a quando você alcançar um certo padrão quando você tiver uma certa grana você vai começar a expandir os seus ambientes e vai procurar outro tipo de investimento então o consórcio é além de você fazer o investimento é uma forma de você ter uma alavancagem financeira também pagando juros muito baixo e pagando poucos os juros você não paga juros na verdade do consórcio você paga a taxa de administração a você vai pagar 10 12 por cento no contrato de 5 10 anos vai dar meio por cento um por cento ao ano não existe taxa de juros a que se compare ao consórcio então é é muito bom para você fazer uma compra planejada por exemplo eu quero comprar uma moto mas eu não tenho a grana agora eu não quero financiar eu posso esperar talvez um ano dois anos pô faz um consórcio de moto aí 40 meses paga 15 paga 20 prestações a vai dando um lance zinho quando sair você compra sua matinha pô o meu caso que eu fiz um consórcio de carro a já tem um carro aqui que vale os vinte poucos mil vou fazer um consórcio de 45 mil e quando sair meu consórcio eu vendo meu carro junto mais a grana do meu carro compra um carro de 65 70 mil compra um carro legal um carro zero a não tenho casa mas também moro com meus pais tô num lugar legal aqui talvez aqui dois aqui três anos eu queira uma casa beleza vou fazer um consórcio numa casa aí tem 100 meses 120 meses e vou pagando é o consórcio tem algumas coisas legais tem algumas vantagens então você pode alavancar com a própria grana do consórcio com a própria grana da carta a por exemplo você comprou um consórcio de imóvel de 200 mil reais 30 por cento a do lance que você vai dar você pode dar o lance da própria carta muita gente não sabe disso então a em 200 mil reais 60 mil reais você pode dar como lance da própria carta então a sua carta não vale mais 200 mil reais a você deu trinta por cento de lance ela vale a 60 mil reais ela vai valer 140 mil agora mas esse 60 mil você deu de lance você deu de lance com o próprio dinheiro da carta então às vezes você a quer comprar um carro quero comprar um carro que custa a 50 mil tampou vou pegar uma carta vou dar um lanche de curtido de trinta por cento e os vinte por cento que eu daria de entrada do carro eu dou de lance aí eu dou vinte e vinte e cinco por cento a minha carta vai ser contemplado porque porque eu tô dando 55 por cento mas na verdade não você tá dando vinte e vinte e cinco por cento a tem a opção também de você vender a sua carta ela estando contemplada ou não ela não estão contemplada ninguém vai ter interesse mas uma carta contemplada vale ouro no mercado hoje se você tiver uma carta contemplada de carro de casa de moto a muita coisa que a gente vai querer te pagar e você pode tirar ali a peguei uma carta de 170 já paguei 10 mil povo cobrar um ágilzinho aqui de 15 mil 20 mil vou vender minha carta por 35 40 sendo que eu paguei 10 dela então a tem um mercado para isso tem uma galera que vive disso o cara tem 10 carta e vai dando lance embutido vai dando lance de carta e vai fazendo essa parada rodar vai vendendo aí e então é uma parada que dá grana assim é um negócio que vocês podem a comprar eu vendo cartas de consórcio é uma das formas da renda extra que eu tenho então meu instagram é robergo driver vou deixar meu whatsapp também para vocês entrar em contato tirar dúvidas e tudo mais nosso curso está finalizando mas se você quiser comprar um consórcio investir nesse tipo de mercado financeiro eu posso dar as dicas para vocês posso fazer simulações e tudo mais aí eu tenho tanto por mês que eu posso pagar numa carta e tal ah eu quero um bem que custa tanto como é que a gente se planeja e tudo mais beleza então é é isso aí valeu tchau tchau tchau